Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer, juro não faço o mal Logo você que diz me conhecer tão bem Devia saber que isso é tão normal Mundo sem tempo pra você, mas amanhã eu passo pra te ver Sei que tá difícil acreditar em mim Até os meus amigos dizem que eu sumi Assumo, essa é a vida que eu escolhi E a gente não tá perto, mas tô longe de esquecer Então vê se me atende, oi Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Sem saber o que foi ao certo, me encontro vago Não te vi por perto, eu tava ocupado Talvez preocupado, tão longe de mim Que já escureceu e eu nem percebi Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Se eu sair foi pra esquecer Só deixei de te avisar Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixo o jantar E hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Oi 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 Oi